Música Tá encalhada, hein? Tá encalhada Olha lá que eu tô filmando, hein? Vou botar no guarda... É, pô, tem que dar pra botar e empurrar pra água, hein? Música Ai, tá encalhada Música Música Vai machucar ela, vai machucar ela, vai machucar ela Ela vai entrar no negócio dela, ela vai morrer Vai machucar a bichinha Vai machucar Vai machucar ela, vai machucar ela, vai machucar ela Porra, Davi, tá com medo aí? Olha o olho dela, olha o olho Pronto, tem que virar pra lá agora, virou pro lugar errado Bota o bico pra lá, olha Pega da viela, puxa aí Pira a cabeça dela pra lá não Pra cá Ó gente, ela vai morrer, ela não vai contar isso não Não aguenta, aguenta Você quer me dar o celular pra você ajudar também? É Olha ela caindo, vai empurra A gente tá conseguindo Bora gente Não, tá rápido pra ela Bora gente, tá conseguindo Bora gente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA CIDADE NOVA